Leo Santana foi a cidade do Estreito, no Maranhão, para se apresentar no aniversário da cidade. Confira agora os melhores momentos. Leo Santana foi a cidade do Estreito, no Maranhão. Leo Santana foi a cidade do Estreito, no Maranhão. Leo Santana foi a cidade do Estreito, no Maranhão. Leo Santana foi a cidade do Estreito, no Maranhão. Faz o L, faz o L, vencer a tenis, é pra sair do chão no 3, 1, 2, diz que você ama! Eu te amo, putaria, tá livre o copo, e hoje é dia, tá sempre uma putaria, eu te amo, putaria! Enche o copo dela, deixa ela interpretar, hoje a noite é dela, deixa ela extravassar, terminou com crush, meteu lá no bloqueio, hoje a noite é dela, hoje ela tá sofrendo o rumor, Ei, bolteirinha, sou pera, e vai baratinho, hoje é lá, hoje é lá, hoje ela perde a linha, hoje é lá, 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 hoje ela perde a linha, hoje é lá, hoje é lá, если é lá, hoje é lá, Estreito Maranhão, cidade cinzinha, joga o vezinho e vem com nós! Enche o copo e deixa a virida, bater pra quê? Pra arnatar, pra que? Lembra de ser, É mais uma LGG pra quem? Pra você ser assim Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Aqui Eu tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Menina E apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh meu neném, eu preciso do seu Aqui Meu Deus do céu, que lindo Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, vocês me deixaram A fuleração dos farirões Desça, 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 desça Não para não, não para não A fuleração Alô, idê Alvira Alô, idê Alvira Alô, idê Alvira Idê Alvira Nunes Um abraço no gigante, meu secretário de cultura Valeu, subindo do gigante, Salvador, Bahia Estreito Maranhão Acompanha o soninho Seu corpo vai no chão Mas o ritmo vai bater nesse verão Eu sei você que é Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora é novinha Faz outro teu nome Faz outro teu nome A fuleração agora Mão na cabeça Mão na cabeça Agora desce, desce, desce O grave me bateu Rapidinho, tá no chão Vai no chão Vai no chão, vai, vai Eu quero ouvir vocês Baixinho É sensacional Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a ponta dela puça Vem dentro do chão Vai, eu tô gostando E vem sentando gostou seu pro pai Vem dentro do gilatinho Vem dentro do gilatinho Vem dentro do gilatinho É só roupa no chão E nem só bagunçado Não você não não vai usar Só não me deixa matar Vai comprar uma força Senta com carinho Mas só não me arranha Mas só não me arranha Vai comprar uma bolsa Jogando a bolsa Mas só não me arranha Mas só não me arranha Cacado do mal não sabe que Vai no chão É mais chão Vai no chão Vai no chão Que putaria Tô só de casa Com o meu copão na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega A mina Correta certamente Que o não é não Resenha na favela É sempre suave E bebida a vontade Muita diversão Porque o grave Carrabeita balançando O couro tá comendo E o pata quebrando Vai no chão Tá no chão Bota a mão na cabeça E vai na fuleraj Vai no chão E vai na fuleraj O mundo gira A torcida do Corinthians A torcida do Vasco A torcida do meu Flamengo E eu já tô Várias novinhas descendo Eu já tô Várias novinhas descendo Todo mundo descendo Todo mundo descendo Desce isso, mãe Isso, mãe Vai novinhas descendo E vai descendo Vai descendo Vai novinhas descendo E eu já tô Várias novinhas descendo